Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Segundo recado, curte a página do canal no Facebook, faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, a teoria de hoje é, e se os aliados tivessem ganhado a campanha em Galípoli? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, pra quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu mordo de uma maneira plausível, pra que nossa teoria aconteça. Nada assim aconteceu, porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu mordo de um modo plausível pra que nossa teoria aconteça, senão não ia ter por que ter esse quadro. E eu também sempre pego os três fatos mais importantes, mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último, as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, a campanha em Galípoli foi basicamente, foi uma campanha que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, né? Quando os britânicos e colônias e franceses e os australianos, né? Tentaram fazer um desembarque anfíbio em Galípoli, no Império Otomano, na região de Istambul. Só que isso foi um fracasso, né? Foi um ano de tentativa e os otomanos saíram vitoriosos nessa. Mas como seria se os aliados tivessem conseguido desembarcar em Galípoli, tá? E só avisando que eu não vou fazer mapa dessa vez, porque é muito complicado, é muito território, muito país. Então, né? Vai demorar muito pra fazer mapa e enfim. Não compensa. Então, como seria isso? Bem, não vamos alterar o início das tentativas de Galípoli, né? Que, por incrível que pareça, Winston Churchill foi um dos cabeças ali que tentou conduzir essa campanha, né? Então tá. Primeiro, né? Vamos começar diferente, né? Com um ataque em Cipros, né? A Turquia já estava fazendo uma frente oriental, né? Contra a Rússia e contra a Inglaterra. Então, vamos começar atacando por Cipros, né? Fazendo uma distração, né? Não necessariamente desembarques anfíbios. Mas sim a Inglaterra atacando o Império Otomano através de navios, né? Desviando um pouco do foco ali, né? Da região de Istambul. E uma outra coisa que fez com que aquela região ficasse extremamente tranquila foi pelo fato, né, da Bulgária estar servindo ali de um estado tampão. Então, a Bulgária estava afastando tanto da Sérvia quanto da Grécia e quanto ali dos outros países. Então, aquela região ali estava bem defendida, era um ponto bem estratégico, né? Mas, beleza. Vamos supor, né, que o desembarque anfíbio aí, anglo, francês e australiano, né? Esteja dando certo. E isso, né, conforme eles foram avançando, né? A Bulgária vai começar a se meter, porque eles vão precisar defender o aliado deles, né? E com isso, eles vão desviar um pouco do foco da Sérvia e dar uma ajuda ali para o Império Otomano. Só que um outro porém também poderia acontecer. Os sérvios acabarem atacando, né, a Bulgária através da fronteira da Grécia, né? E os búlgaros revidarem, entrando em solo grego, colocando a Grécia na guerra em 1916, né? Um ano antes do que ela entrou na vida real, que foi em 1917. Beleza. A partir desse momento, o Império Otomano, ele ia ter que estar concentrado em diversas frentes. Uma frente em Istambul, né, na região de Galipo, ali nas duas áreas de Istambul. Na região contra a Rússia. Na região contra a Inglaterra, bem ali no Oriente. E com diversas revoltas internas, além da fronteira com o Egito, que sim, estava ali ali, ali com a Inglaterra. Então, né, o Império Otomano ali, ele basicamente não ia ter como segurar. Vamos supor que a partir desse momento também, né, a Grécia continue avançando através do sul da Bulgária, até encontrar com os aliados britânicos e franceses e australianos, né, ali na região de Istambul. E isso faria com que aquela região fosse dominada rapidamente. E, tendo este feito, eles iriam conseguir também, é... basicamente já trincar o Império Otomano e ia segurar ali aquela área. Uma vez que a Bulgária poderia estar tentando atacar, mas eles não iam ter chance, porque, né, ia ter uma coalizão em um pequeno pedaço ali de terra. Então, seria complicado e eles ainda estavam com outros problemas ali, né. Então, mas vamos manter só o foco aqui. Então, a partir do momento em que eles dominassem essa região de Istambul, eles poderiam já passar ali para outra parte ali do Império Otomano, né, da Turquia, daquela região maior, né, que nós conhecemos da Turquia atualmente. Então, a partir desse momento, né, eles vão, aí sim, fazendo diversas frentes, né, já em Cipros, eles já podem tentar um outro tipo de desembarque. Os gregos, usando as outras ilhas que eles têm também, podem tentar desembarque em diversos outros lugares ali do Império Otomano. E, com isso, levar a guerra ali para solo otomano. Então, isso acabaria muito com a economia ali, né, do Império Otomano. Não só com a economia, mas também com a infraestrutura, os diversos civis iam ser empacotados, né, eles iam levar a guerra para dentro do solo otomano principal. Então, aqui nós temos dois finais. O Império Otomano se rende em 1918 com os aliados ali perto da capital, ou, então, os aliados ali tomam a... conseguem chegar até a capital. Mas vamos supor que ele se rende... que o Império Otomano se renda, né, antes dos aliados chegarem na capital, uma vez que também seria extremamente custoso, né, a logística para os aliados. Então, é... isso seria, de certa forma, até um favor. Beleza? Chegamos aí até esse ponto, em 1918. Ok, guerra terminou, não alteramos o final da Primeira Guerra, né, a Tripsi Entente acaba vencendo. Só que, com o Império Otomano fraco, né, que, aliás, já... creio que... de 1918 a 1919, ou talvez até 1920, aconteceriam aí diversas revoltas internas, e, com toda certeza, o Império Otomano iria cair e iria acabar virando República da Turquia. Só que iria acabar virando República da Turquia, mas não iria ser um país rico, muito pelo contrário, iria ser um país pobre e destruído, e talvez até mesmo sem exército, dependendo das demandas. Só que, né, tem um outro porém. A União Soviética já estava, basicamente, ali dando as caras, né, em 1920 ela já estava até aqui, opa, já estou aqui. Então, isso seria péssimo também, uma expansão do comunismo para outros lugares, e ainda mais, né, para a Turquia, que estaria, basicamente, um pulo, quase que literalmente, da Grécia. Então, os aliados, né, provavelmente, eles iriam acabar ocupando ali algumas regiões, né, que fazem fronteira ali com a União Soviética, para evitar que os bolcheviques ali desçam ali para a Turquia. E isso, né, seria, basicamente, até mesmo um certo favor ali para a Turquia, mas, né, os aliados iriam controlar as principais rotas, e, talvez, até mesmo, teria resistência. E, por incrível que pareça, isso também poderia acabar servindo como combustível, sim, para a União Soviética, né, sustentar guerrilhas socialistas, guerrilhas comunistas, né, numa intenção de criar uma resistência, ou até mesmo uma instabilidade. E os aliados, sabendo disso, né, eles pensaram, ô, vamos sair daqui, senão a coisa vai ficar séria, vamos assinar um tratado com a Turquia, em que eles podem ter um exército para combater, né, os guerrilheiros e coisas do gênero, né, então, eu acredito que poderia acabar rolando uma ocupação de 10 anos, mas não seria uma ocupação total, seria uma ocupação gradual, assim como uma desocupação seria, né, eles iam saindo gradualmente, não iriam sair, tipo, ah, pronto, vamos sair todo mundo, não. E eu acho que até 1930, 1933, já não teria mais nenhum outro soldado, né, estrangeiro dentro da Turquia. Mas, a partir de 1933 até 1939, eu acredito que a União Soviética talvez tentaria criar um Estado tampão, tentaria, né, dar armas ali para os curdos, para deixar o país mais instável ainda, e com isso tentar entontar um governo socialista, soviético, eu já tenho essa teoria anotada. Então, a partir de, então, muitas coisas que aconteceriam na Turquia, que talvez, sim, eles poderiam acabar perdendo, né, uma parte do território que faz fronteira ali com a União Soviética, para criar uma espécie de país curdo, mas um país curdo socialista, para ser um Estado tampão, né, entre a Turquia e a União Soviética. E, por que, né, os soviéticos iam estar espertos, né? Mas, já no início da Segunda Guerra Mundial, a Turquia iria declarar neutralidade, né, porque se eles fossem do eixo, eles seriam engolidos ali pelos soviéticos, e mais tarde, né, e talvez ali pelos britânicos, novamente, através da Grécia. E se eles se declarassem dos aliados, né, provavelmente a Alemanha, quando invadisse a Grécia, iria tentar tirar um X1 ali com os turcos, e a Alemanha também, né, quando chegaram na Armênia, no Azerbaijão, Leningrado, né, Armênia, Azerbaijão, Georgia também, se eu não me engano, enfim, eles iriam ali, opa, e aí, Turquia, e aí, Sumida? Então, a Turquia ia ter que fazer duas frentes contra a Alemanha e duas frentes contra os aliados, né, eles não estariam na vantagem. Então, eles iriam declarar neutralidade. Porém, eu acredito que, durante a Guerra Fria, né, eles não iriam fazer parte da OTAN, uma vez que eles não teriam, talvez, muitas boas relações aí com o Ocidente, mas eles também não seriam um país ali totalmente pró-União Soviética, eles também se manteriam um país neutro aí na Guerra Fria, né, até porque eles teriam que cuidar muito mais da política interna deles, né, e tomar cuidado ali pra ninguém aí fazer caquinha e não serem invadidos, né, por ambos os lados. Então, e com isso, não teríamos, talvez, a crise dos mísseis de Cuba, pois não teríamos mísseis americanos, né, bombas americanas ali na Turquia, apontados ali pra União Soviética. E as que tivessem, né, estariam um pouco mais afastadas e talvez, talvez não seria visto como uma grande ameaça, daria pra, tipo, seria uma ameaça, mas seria uma ameaça que daria pra conter com antecedência, em vez de deixar ele na Turquia. E ainda durante a Guerra Fria, né, eu acredito que, novamente, poderiam ter, é... A União Soviética poderia acabar colocando ali alguns guerrilheiros, algumas coisinhas ali pra criar uma certa instabilidade, né, no país, mas eu acredito que, depois de um tempo, eles manteriam boas relações, né, a Turquia poderia acabar fazendo parte ali do bloco dos não alinhados, afinal, se eles fossem ali pra área socialista, ou comunista, ou ficassem muito próximos dos ocidentais, eles iriam acabar, tipo, incomodando, talvez, a ala mais religiosa. Mas, também, se eles fossem muito liberais, também, não iria dar certo, né, porque, eles iriam acabar, talvez, demonstrando uma certa ameaça ali com a União Soviética, né, tipo, ué, por que esses caras estão muito ligados com o Ocidente? Acho que tem alguma coisa errada aí, hein? Então, a Turquia se manteria neutra, mas, lembrando, que eles teriam, né, perdido um pedaço ali da fronteira com a União Soviética, e, a partir daquela fronteira ali da União Soviética, seria feito um Estado, um Estado curdo-soviético, um Estado curdo-socialista, enfim. E eles teriam perdido ali a região de Istambul, né, que voltaria a ser, da Grécia, voltaria a ser chamado de Constantinopla. Enfim, eu também acredito, né, que, depois da Guerra Fria, as coisas ficariam, um tanto quanto tensas, por que? A Turquia não iria mudar muito, tá? A Turquia não iria mudar muito, eles não iriam fazer parte da OTAN, mas, conhecendo o Edorgan, cachorro louco do modo que é, talvez, ele buscaria uma proximidade com a Rússia, se ele se sentisse ameaçado pelo Ocidente, uma vez que ele não seria da OTAN, né, uma vez que ele não faria parte da OTAN, justamente, porque, desde a Primeira Guerra Mundial, eles não iriam, tipo, ver o Ocidente aí, com uns bons olhos, né, então, é, provavelmente, talvez, eles tentariam ali, alguma, alguma aproximação com a, poderiam ser próximos da Rússia, apesar que os Estados Unidos também iriam tentar puxar, é, a Turquia para eles, só que, né, atualmente, a Turquia faz parte da OTAN, então, fica mais fácil dar um puxão de orelha ali, na Turquia, no caso, ela começa a se reaproximar muito, e, até mesmo, o Putin, talvez, não iria querer um país da OTAN muito próximo dele, enfim, mas, né, como conhecemos a Turquia, que, o Edorgan, mais precisamente, né, que fecha com todo mundo, eu acho que, talvez, aí, nessa teoria, ele poderia, tipo, ter boas relações com os Estados Unidos, mas, acabar ficando muito mais próximo da Rússia, Beleza, e a questão da Síria, bem, eu acredito que, isso iria seguir normal, né, mas, novamente, eles não seriam aliados nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, mas, eles teriam os mesmos inimigos em comum, que seriam os curdos de esquerda, os curdos comunistas, e, além disso, né, eu acredito que, alguns encontros ali, poderiam ficar meio, tipo, em um impasse, e ninguém sabe o que faz, sem contar que ainda existe uma milícia turca, né, é, chamado de Grey Wolves, enfim, é, eles, talvez, seriam vistos como terroristas, o Ocidente não, não iria fazer uma vista grossa, é, talvez, a questão do Edorgan, é, ser um, um, um ditador, e não fazer parte ali, do, do bloco ali, dos, é, da OTAN, digamos assim, talvez poderia sofrer, sim, sanções econômicas, da União Europeia, dos Estados Unidos, e não da Rússia, isso faria com que eles se aproximassem da Rússia, mas, ao mesmo tempo, depende o que o Putin ia propor para ele também, e, talvez, nos tempos atuais, eles não iriam, tipo, é, se interferir tanto aí, no conflito com a Ucrânia, adotando também, uma postura de neutralidade, em relação a isso também, beleza? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, é, inscrito aí, que pediu essa teoria, comentem aí, o que você achou, comentem aí, o que vocês acharam, é, comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, e não se esqueça, né, que eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, enfim, um detalhe que eu esqueci de comentar, é que, devido ao Winston Churchill, né, ter, é, tido um sucesso em Galípoli, ele teria mais confiança em fazer um desembarque no dia D na Normandia, tá? Isso é só um detalhezinho que não ia alterar muita coisa. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de ver os vídeos do Cartier, de descrição, me sigam no Insta, nas minhas outras redes sociais, eu estou deixando aqui na descrição também, né, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço, e passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou como a pessoa se identifica, né, fala assim, mano, já parou para pensar que o desembarque, se o desembarque em Galípoli desse certo, Constantinopla voltaria a ser da Grécia? Que, mano, como assim? Isso é sério? Vamos voltar no tempo e vamos fazer isso, então, beleza? Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica, enfim, espero que vocês tenham gostado, falou e fui!